Olá, muito bom dia, muito obrigado São Luís, muito obrigado Maranhão, avisem a todos, o Oswaldo Maia chegou em mais uma edição do seu Bandeira 2, o nosso muito obrigado hoje, quinta-feira, 3 de março de 2016. Está começando o seu programa Bandeira 2, no programa de hoje você vai ver Senar que prende em estreito dois traficantes com 20 quilos de crack, maconha e cocaína. Acidente de trânsito mata jovem de 21 anos que estava na garupa de uma motocicleta na Avenida dos Franceses e ainda a polícia continua investigando os crimes de agiotagem em prefeituras do Maranhão. Aguarde, em um instante só você estará de volta com o nosso Bandeira 2. Muito bom dia para você meu amigo, minha amiga, os trabalhadores, as trabalhadoras, muito obrigado aos estudantes, eu quero abraçar os meus amigos da polícia civil, polícia militar, os bombeiros militares do estado do Maranhão, a guarda civil municipal, os meus amigos da polícia rodoviária federal, polícia federal, eu quero abraçar os comerciantes, os comerciários, abraço a você telespectador. São sete horas pontualmente, sete horas pontualmente no Maranhão. Você pode participar ao vivo ligando para o Bandeira 2, 3214 3014. 3214 3014, para nós a sua interação, a sua participação, a sua denúncia, a sua informação é muito importante. Pode ligar e pode participar da programação da Difusora do seu programa Bandeira 2. Meus amigos, um acidente de trânsito matou uma jovem de 21 anos que estava na garupa de uma motocicleta. O condutor teria perdido o controle quando bateu na traseira de um veículo. Acompanhe. O acidente ocorreu na Avenida dos Franceses, entre os viadutos Alcione de Nazaré e do Café, o que causou um grande congestionamento nos dois sentidos da avenida. O fluxo de veículos no local era intenso, já que o acidente foi no final da manhã, no horário de pico. Uma jovem de 21 anos, identificada como Maria Adriele Batista da Silva, acabou morrendo. A outra pessoa que estava na moto, um jovem que não teve a identidade revelada, após a colisão, foi parar na Avenida Mauro Bezerra, a mais ou menos 7 metros de altura do local do acidente. Ele foi socorrido e levado ao hospital, segundo testemunhas, em estado grave. A situação dele não é boa não. A colisão envolveu a moto em que estavam as vítimas, no chaveiro, a foto do casal e um carro, que ficou sem danos na lataria. O veículo era dirigido por este empresário, que ainda muito abalado, contou como foi o acidente. Ele vinha normalmente na pista da esquerda e ele vinha muito rápido na pista do meio e jogou a moto para a esquerda. Bateu na traseira do carro. Em alta velocidade? É, saiu da faixa do meio para a esquerda de uma vez, acho que o meu carro estava andando devagar, mais devagar, e ele muito apressado. Quando ele jogou para a esquerda, ele bateu na traseira do carro, desequilibrou. Olha, onde é que está o perigo, hein? Na moto ou no condutor? Claro, no condutor. Que acabam praticando imperícias, agem, dirigem de forma imprudente e acabam praticando e vivenciando tragédias, grandes tragédias no Brasil. Essa aí é a turma, turma que anda no corredor, que acabam se envolvendo em acidentes dessa natureza. Agora, dois fatos aí interessantes, preocupantes e que precisam ser revistos pelas autoridades. Primeiro, esse vídeo que foi mostrado aí do atendimento, essa pessoa que caiu lá na Avenida Mauro Bezerra, demorou muito, hein? Cadê o sistema de atendimento móvel SAMU, hein? Cadê o serviço de atendimento móvel SAMU, que demora muito a chegar para socorrer as vítimas? E outro, demoraram muito para isolar a área, para melhorar da trafegabilidade ao trânsito. Tem muita coisa que precisa melhorar em São Luís. Olha, foi deflagrada no município de Estreito a Operação Sem Fronteiras. Foram presos Manuel Henrique Neto, vulgo vovô e Vanderlei Silva Lima, quando transportavam aproximadamente 20 quilos de crack, 2,5 quilos de cocaína e 3 quilos de maconha aprensada no interior de um caminhão, que vinha de Goiânia, no estado do Goiás. A droga apreendida seria distribuída na cidade de Imperatriz, aqui no Maranhão. Já que Manuel Henrique Neto é suspeito de ser um dos maiores distribuidores de substâncias entorpecentes naquele município. O vovô já foi preso em 2008 por integrar uma quadrilha de assaltos a instituições financeiras nos estados do Piauí e Maranhão. E já cumpriu pena de 10 anos de reclusão no presídio da Papuda, em Brasília. A dupla foi devidamente autuada em flagrante na sede da regional da Senar, que é Imperatriz, e foi encaminhada ao complexo penitenciário de Pedrinhas. Tem gente que diz aí, olha, nós acreditamos no ser humano, logicamente. Tem gente que diz, olha, o sistema vai ressocializar, o sistema pode melhorar algumas pessoas. Pessoas que passaram muito tempo sobre a guarda do estado, presas como internos no sistema prisional, às vezes acabam saindo melhor. Mas tem casos que não tem como regenerar alguns indivíduos. Esses aí, parece que são, parece que é um desses casos, né? Olha, comece o ano novo com pé direito no acelerador. A Localiza Seminovos tem o seminovo mais novo do Brasil, com preços imperdíveis. E zero IPVA. Isso mesmo, IPVA 2016, 100% pago. Pago, aproveite. Tem o Uno Vivace 2015 completo, com airbag ABS a partir de R$ 28.990. Só R$ 28.990. E o novo Ford Car Hatch SE 2015, completo, com airbag ABS a partir de R$ 34.990. Não perca, escolha o seu modelo e compre com o IPVA 2016 pago. Quer mais? Coloque seu carro na troca e pague a entrada em até 10 vezes sem juros. É só na Localiza Seminovos em São Luís, na Avenida dos Holandeses, ao lado do Shopping do Automóvel. Ligue 0800 200 200 200 e aproveite. Olha, o pessoal está perguntando, cadê o Silvão Alves? Silvão Alves, nosso apresentador, o titular do programa, está de férias. Esses dias ele passou em Dubai. Já temos informações, inclusive, informações das redes sociais, que ele está se deslocando agora para o Caribe. Silvão Alves está de férias, dando a volta ao mundo e agora está indo para o Caribe. Em abril, retorna o Silvão Alves aqui para o nosso Bandeira 2. Meus amigos, o que nós vamos mostrar agora, eu quero chamar a atenção dos senhores empresários do CDL, da Associação Comercial do Estado do Maranhão. As autoridades de segurança, esses eu não quero nem chamar a atenção. E principalmente o governador do Estado do Maranhão. O fato é o seguinte, dia 25 de fevereiro, tudo parecia normal. E que seria mais um dia comum em uma empresa de revenda de pneus e centro automotivo no bairro da Areinha. A não ser por um detalhe, essa empresa seria invadida por uma quadrilha que iria aterrorizar e assaltar essa empresa. Observe, o momento em que eles chegam, armados e todos estavam de caras limpas. Sem que se preocupassem com a presença da polícia ou do sistema de segurança. Reviraram toda a empresa. Homens e mulheres foram humilhados, agredidos e ameaçados pelos bandidos. Uma violência sem tamanho, que tem a certeza da impunidade. Pessoas que passavam no local, disseram que os bandidos saíram da loja e ainda cantavam funk. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Agora só resta uma certeza. No Maranhão as pessoas não estão seguras nas ruas, em suas residências e até nos locais de trabalho. Aí eu quero fazer uma pergunta agora para o senhor governador do Estado do Maranhão. Governador, bom dia governador. Governador, eu quero imagens, Loro Pop, ou bota na tela ou bota num primeiro plano. Governador, imagine se fosse a sua esposa na mira de um cretino desse. Olha aí, governador, seu secretário de segurança. Imagine se fosse a sua esposa, senhor Jefferson Portela, na mira de um três oitão de um bandido desqualificado dessa natureza. Ah, mas a esposa do senhor governador, como o senhor governador do Estado, tem segurança garantida por nós, o cidadão. Imagine o senhor governador, senhor secretário de segurança. O empresário que paga uma garga tributária absurda desse país, que paga impostos exorbitantes, ter o seu patrimônio, a sua casa, a sua empresa invadida por uma quadrilha, rasparam tudo, levaram tudo, estabeleceram o medo, o pânico e o terror, humilharam e agrediram as pessoas. O senhor está imaginando isso, senhor governador? Então está aí as pessoas aterrorizadas, psicologicamente abaladas, as mulheres e homens sendo humilhados por esses cretinos, senhor governador. Olha aí como está essa senhora aí na mira do três oitão. Eu duvido se fosse a esposa do senhor governador. Olha aí com o senhor governador, senhor secretário de segurança. Se fosse a sua esposa aí na mira do três oitão. Olha como esse cretino pega essa senhora com a mão no pescoço, agredindo fisicamente. Imagine só essa situação. Mas claro, como eu disse, a esposa do governador não vai passar por isso, porque tem segurança, muita segurança paga por nós, o contribuinte, e como também o senhor secretário de segurança, a esposa deles, não vão ver isso, porque tem todos os benefícios pagos por nós, os cidadãos. Agora, o empresário, o cidadão comum é obrigado a viver essa situação. Agora, detalhe, a Associação Comercial do Maranhão tem que se mobilizar, o CDL tem que se mobilizar e tem que dar pressão nas autoridades para garantir pelo menos o mínimo de segurança para as empresas, para as lojas funcionarem tranquilamente. Olha, no próximo bloco, você vai ver. Ex-prefeito de São Domingos do Azeitão é suspeito de crime de ajotagem no Maranhão. Voltamos já já com o Bandeira 2. Olha, muito bem, é o nosso Bandeira 2. São sete horas, sete horas e onze minutos no Maranhão. Estamos com o nosso Bandeira 2. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelo respeito, pela credibilidade. Olha, deixa eu conversar agora com o meu amigo repórter Eduardo Ariceira, que tem as primeiras informações da manhã de hoje. Ô Eduardo, bom dia, que Deus lhe dê um dia abençoado, positivo e bem produtivo, meu amigo Eduardo. Ô Eduardo, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Eduardo chega, tá certo? Olha, eu quero abraçar os meus amigos que estão em Matões do Norte, Miranda, São Mateus. Muito obrigado, Bacabal. Alô, Bacabal, um grande abraço. Alô, Caxias, muito obrigado, Tum Tum. Eu quero abraçar a Sailande. Alô, a Sailande, um grande abraço. Olha, a polícia continua investigando os crimes de agiotagem em prefeituras do Maranhão. Ontem foi apresentado o ex-prefeito de São Domingos do Azeitão. Ele é suspeito de ter relação com Glaucio Alencar, que está preso. Bota na tela. O ex-prefeito José Cardoso da Silva Filho foi preso na cidade de São Domingos do Azeitão. Ele estava acompanhado da esposa Leda Ferreira Cardoso. Segundo a polícia, o ex-prefeito tem envolvimento com o crime de agiotagem. O valor desviado, segundo a polícia, ultrapassa um milhão de reais. José Cardoso Filho foi prefeito de São Domingos do Azeitão entre os anos de 2005 e 2008. E tem relação com o agiota Glaucio Alencar e com o pai dele, José Domingos Alencar de Miranda, que estão presos. Foram vários cheques e valores diversos. Acima de 600 mil, acima de 300 mil, acima de cento e poucos mil. Então, são vários cheques. Em 2012, na operação Detonando, que originou com o assassinato do jornalista Décio Sá, que estava investigando primeiramente o homicídio. Então, quando foi feita a busca na casa do Glaucio Alencar para investigar o homicídio, encontrou esse cheque dessas prefeituras. Então, que iniciou a questão da investigação para o desvio de verba pública. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, dos três expedidos pela justiça. Foi expedido também o mandado de prisão contra Sebastião Fernandes Barros, que foi prefeito de São Domingos do Azeitão, no período de 2009 a 2012. Mas ele não estava em casa. Ele continua sendo procurado pela polícia. São 42 prefeituras que estão sendo investigadas, então tem muitas prefeituras ainda em andamento na investigação. Sabe o que é isso aí? É misturar o público com o privado. Não pode misturar, não pode se apropriar. Acaba dando em cadeia. Olha, confira agora esse recado muito importante. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para as varizes e hemorroidas. Apresenta as novas versões de Varicel Creme. Varicel Creme para estrias, Varicel Creme para pele do diabético e Varicel Creme para celulite. Varicel Creme para estrias aumenta a elasticidade da pele. Evita o aparecimento de novas estrias e ainda possui cor de base, deixando a tonalidade da pele mais uniforme. Já a Varicel Creme diabético hidrata a pele, combatendo o ressecamento e aspereza provocados pela diabetes. Varicel Creme para celulite diminui o aspecto casca de laranja, deixando a pele mais firme. Varicel Creme para varizes elimina as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Agora, nas versões pele normal e extra seca, experimente a nova linha de cremes Varicel. Você irá se surpreender. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Big Ben. Varicel tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Olha, muito bem, deixa eu chamar agora o meu amigo repórter Eduardo Ericeiro, repórter de Flash. Hoje, pelo menos, ele já fez duas matérias. O Homem de Preto. Alô, Eduardo Ericeira. Bom dia, meu irmão. As primeiras informações da manhã de hoje, Eduardo. Olá, muito bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Vamos começar falando sobre um assunto sério, um crime de maior potencial ofensivo, que é justamente o crime contra a vida. É o crime de homicídio. Mais um homicídio foi registrado na região metropolitana nessas últimas 24 horas. Foi no bairro da Vila Luizão. O corpo foi encontrado em um terreno lá na Vila Luizão. teria sido vítima de espancamento. Foi o terceiro caso só neste ano de 2016. Outros dois casos já foram registrados no mês de fevereiro nos bairros do Olho d'Água e também no residencial Nova Terra. Também teve prisão. Tiveram prisões aqui de pessoas na área da região metropolitana também. Um homem foi preso por ter praticado vários assaltos na região do Tirirical. Quando a polícia foi informada dos crimes, conseguiu interceptar o assaltante da imagem dele no bairro do São Cristóvão. Ele estava em uma moto que foi apreendida e o material do furto oito celulares e dois relógios. Pelo menos três vítimas identificaram o mesmo como sendo o autor do crime. Então é o grande material aí, uma grande quantidade de material que foi furtada por este homem. No interior do estado, Oswaldo, a polícia prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo. Luember Souza Mello foi preso na BR-135 na altura do município, melhor dizendo, de São Domingos, do Maranhão. E a polícia também divulgou ontem a prisão de um casal em São Raimundo das Mangabeiras, Ricardo Souza Cardoso, de 25 anos, e Maria Francisca Carvalho, de 24 anos. Com eles, a polícia apreendeu 238 pedras de crack, uma grande quantidade de droga, e também uma pistola, uma pistola que estava de poder aí desse casal, essa prisão que aconteceu lá em São Raimundo das Mangabeiras. E infelizmente, mais um veículo foi tomado de assalto aqui na capital São Luís, foi no bairro do Quatrac 4. Voltamos com você, Oswaldo. Ave Maria, aqui em São Luís, no Maranhão, estão tomando tudo. É carro, é bicicleta, é carroça, até patinete vão tomar daqui a pouco. Muito obrigado, Eduardo Aliceira, um grande abraço. Um recado muito importante para você agora no Bandeira 2. Em Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. Em Makeup Hair, queda intensa. Vou explicar a diferença. Em Makeup Hair, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Em Makeup Hair, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Em Makeup Hair, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente Em Makeup Hair, queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. Em Makeup Hair, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. A linha Em Makeup está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Big Ben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Olha, vamos a mais um assunto. Antes, porém, eu quero mandar um abraço e meus cumprimentos ao delegado, ao grande delegado Claudio Nendes, do 4º Distrito Policial, lá do Vinhais. E é ao Vinhais que nós vamos agora, porque policiais do 4º Distrito efetuaram a prisão em flagrante por crime de roubo qualificado de Jordiande Carvalho Santos, de 21 anos, e Ramon Jordéjan, e também o Ramon Jorge Bastos, de 19 anos. Os mesmos cometeram mais de 10 roubos no bairro do Vinhais em menos de um mês. Imagina só, o sujeito pratica mais de 10 roubos, utilizando uma motocicleta bros de cor preta de placa OJG 5161. Foram recuperados vários pertences de vítimas desses roubos. E, um detalhe, essa semana, os investigadores, os policiais do 4º Distrito do Vinhais, prenderam também outros dois elementos envolvidos em assaltos na área do Vinhais. E, diga-se de passagem, era uma quadrilha imensa, absurda, que estava agindo, e o delegado Claudio Nendes, com a sua equipe, conseguiu desbaratar essa quadrilha. E os primeiros que caíram no início da semana foram trancafiados, e quem ficou fora começou a trocar zap-zap. Olha, fulano caiu, e davam gargalhadas, estavam fazendo aí piadinhas dos que caíram primeiro. E agora está todo mundo na trancadura. 7 horas e 20 minutos, você vai ver a seguir. Operação da Polícia Rodoviária Federal, apreende 29 motocicletas irregulares e um veículo roubado. Já, já, aqui no Bandeira 2. Olha, muito bem, são 7 horas e 22 minutos, 7 horas e 22 minutos no Maranhão. Nosso bom dia, o nosso grande abraço aos meus amigos do Comércio Informal, os ambulantes que sempre acompanham o Bandeira 2 e a programação da TV Difusora. Os comerciantes, os comerciários, o nosso muito obrigado. Olha, você pode ligar 3214-3014, é o nosso número Bandeira 2, para interagir, para denunciar, para reclamar, para opinar, para deixar aí a sua sugestão. Tá certo? Você pode acompanhar ainda o nosso programa Bandeira 2 e a programação da Difusora. Tem a página no Facebook, tem a página do Bandeira 2. Você pode ficar acompanhando durante todo o dia as notícias no iDifusora. Tá certo? Nós estamos aí no iDifusora, um portal sensacional, um dos portais mais acessados do Brasil. E também tem o Instagram, né? No Instagram, arrobaDifusoraTV, arrobaDifusoraTV. Tem muitas notícias também por lá, ok? Meus amigos, a Polícia Rodoviária Federal efetuou ontem a operação Veículo Legal entre o povoado Entroncamento e Itapecurumiri. A operação resultou na apreensão de 29 motocicletas. Um veículo roubado e três pessoas conduzidas à delegacia de Itapecurumiri. O comando teve como objetivo tirar de circulação veículos com débito de licenciamento, condutores sem capacete e sem possuir CNH. Ou que seu veículo ou condutor tenha algum ilícito já praticado. A fiscalização também aconteceu no município de Vargem Grande. Olha, essas operações da Polícia Rodoviária Federal têm que acontecer por mais vezes. Eu digo sempre, eu afirmo sempre, tenho a tese de que a Polícia Rodoviária Federal tem que ser fortalecida nesse país. Sabe por quê? As drogas, as armas passam principalmente pelas nossas rodovias, pelas nossas BRs. E a Polícia Federal é o órgão de segurança especializado, capacitado para combater esses crimes. Para combater esse tipo de crime. Como também esses ilícitos que as pessoas acabam se envolvendo, pequenos atos ilícitos. Ou mesmo em veículos, estarem em veículos, conduzindo veículos sem estarem regularizados. Olha, tem um recado agora muito importante para você no Bandeira 2. Confira! Varejão do Sul começou 2016 vendendo tudo em até seis vezes sem juros nos cartões de crédito. Confira as ofertas. Lençol estampado 100%, R$ 9,99. Calças e bermudas jeans a partir de R$ 9,99. Blusas modinha, só R$ 4,99. Toalha de banho Santista, R$ 12,99. Jogo de cama casal, três peças, R$ 17,99. Calça jeans feminina, R$ 19,99. Colcha de pelúcia, R$ 19,99. Loja mais barateira que essa não existe. É o Varejão do Sul, o Piradão da Rua Grande, no centro. Meus amigos, há dez dias uma operação fiscaliza o transporte de passageiros no estado. Em Imperatriz, 82 veículos irregulares foram apreendidos e quase 90 multas foram aplicadas. A maior parte dos veículos foi levada para o quartel do 3º Batalhão da Polícia Militar. São táxis que estavam transportando passageiros ilegalmente. Vans, micro-ônibus e mais de dez ônibus com problemas na documentação, o que estavam circulando com vidros quebrados ou sem os equipamentos obrigatórios. As irregularidades de cada um deles foram encaminhadas para a primeira ciratran, a quem cabe agora liberá-los ou não. Na Secretaria de Trânsito, mais carros e motocicletas apreendidos. Entre os veículos apreendidos está este automóvel com placa vermelha. O motorista não tem autorização para trabalhar como taxista. E mesmo que fosse taxista, a placa é de João Lisboa. Ele não poderia estar trabalhando aqui. As pessoas que tiveram os veículos apreendidos devem procurar os órgãos competentes para tentar reaver o bem. Essas pessoas nós estamos juntamente com a Procuradoria do Município discutindo essas ações. Aquelas multas ou penalidades que são de competência do Detran, nós estamos enviando para o Detran e as pessoas se regularizam no Detran. As que forem de competência do município, nós estamos aqui trabalhando para que as coisas sejam resolvidas dentro da lei. E no caso dos taxistas, nós estamos adotando uma medida com a Procuradoria para que a gente possa, na liberação, já deixar eles em condição de estarem respondendo por essa condição de taxilotação. A Operação Transporte Legal segue até dezembro. É realizada pela CETRAN em parceria com a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Olha aí, um verdadeiro exemplo, um aprendizado para o secretário aí da SMTT, seu Canindé Barros, serve também de lição para o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, que aqui está uma bagunça, é uma bagunça generalizada, ou seja, Imperatriz está coibindo, Imperatriz está fiscalizando, Imperatriz está autuando, e aqui não, aqui está tudo liberado, aqui está tudo tranquilo, tudo favorável. Ninguém diz nada, ninguém faz nada e fica essa bagunça o tempo todo. Só que lá em Imperatriz parece que agora a ordem vai ser estabelecida nessa questão de táxis irregular, táxis também que circulam de forma piratas, ou seja, a moralização do transporte profissional lá no município de Imperatriz. Exemplo para São Luís, porque aqui está muito bagunçado, está certo? Olha, são sete horas, sete horas e vinte e oito minutos, sete horas e vinte e oito minutos, dois homens foram presos nesta quarta-feira no município de Barra do Corda. Eles são acusados de execução de um soldado da Polícia Militar e uma tentativa de homicídio de um ex-soldado. De acordo com o titular da Regional de Barra do Corda, delegado Renilton Ferreira, João Paulo Marinho, pernambucano, foi interceptado na cidade de Porto Franco quando viajava de Imperatriz para a cidade maranhense. O comparsa dele é de Brasília para a cidade de Imperatriz. O comparsa dele foi preso pela equipe de captura também do município. Soldado da PM foi morto em outubro do ano passado. Olha, sete horas, sete horas e vinte e oito minutos. Meus amigos, daqui a pouco, no nosso Bom Dia Maranhão, o empresário Lobão Filho será o entrevistado do Bom Dia. Ele vai falar sobre a política econômica, vai falar sobre política, sobre economia, investimentos, inovações no jornalismo da TV Difusora e também a respeito de especulações sobre a venda da TV Difusora. Está certo? E tem gente por aqui, o Louro Pop já estava preocupado de ter que usar bigode, igual o ratinho. Então, não perca uma entrevista, acima de tudo, esclarecedora, muito esclarecedora do empresário Lobão Filho daqui a pouquinho no nosso Bom Dia, que vai começar em instantes. Está certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço, que você tenha um dia abençoado, produtivo e um dia maravilhoso para todos nós. Por hoje é só. Fica a seguir com o Bom Dia Maranhão. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode até não consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa, na Terra haverá um canalha menos. Bom dia, São Luís. Bom dia, Maranhão.